Os vereadores de Ribeirão Preto podem, a qualquer momento, aprovar o aumento no número de parlamentares na Câmara. O projeto que prevê mais cinco cadeiras, as atuais 22, continua tramitando. E caso seja aprovado, pode ampliar em 4 milhões de reais os gastos anuais da Casa de Leis. Aumento de 22 para 27 no número de cadeiras da Câmara de Ribeirão é tema de uma proposta de emenda à lei orgânica do município, protocolada em 8 de dezembro de 2022. O projeto chegou a passar por audiência pública e deveria ser arquivado, mas continua tramitando na Casa e pode seguir para a votação em plenário a qualquer momento. Receosos de que a medida seja aprovada no afogadilho e sem a devida transparência, entidades civis que encabeçam o movimento chamado 22 Bastam voltaram a se manifestar contra a iniciativa. A gente sabe que, infelizmente, Ribeirão Preto tem um histórico muito triste com a transparência. A transparência, além do planejamento, da educação, é um dos motos de trabalho muito forte do Instituto Ribeirão 2030 e das nossas entidades parceiras. Então, independente do que seja discutido na Câmara em relação ao projeto, nós levamos em consideração que todo o processo seja feito de forma transparente, ou seja, que haja possibilidade de discussão, de participação popular, de revisão de cálculos, de necessidade, de discussão do que de fato significa representatividade. Então, independente de ser uma conversa de bastidores, de isso ser votado ou não, é um assunto que já está em pauta já faz um tempo e nos preocupa a forma que, muitas vezes, isso acaba sendo conduzido com uma certa silenciosidade e agilidade sem chance da população participar ativamente do processo. A proposta é defendida por 14 parlamentares. No texto, eles apresentam como justificativa a prerrogativa dada pela Constituição Federal para que municípios com mais de 600 mil e menos de 750 mil habitantes possam ter até 27 vereadores. Além disso, alegam que o aumento se enquadra à representatividade da cidade diante da região metropolitana de Ribeirão Preto. Argumentos que não convencem a sociedade civil organizada. O vereador que alega nesse sentido, ele está dizendo olha, eu fui eleito por uma pequena parcela da sociedade, eu vou defender os interesses deles e não da população como um todo do município, que é a grande maioria. Então, quando ele fala isso, ele já está dizendo que ele representa uma pequena parcela da sociedade e que os outros devem ser eleitos nesse sentido, representando pequenas parcelas e não a cidade como um todo, que é o correto. Então, a gente não deve eleger esse tipo de vereador. A gente tem que eleger vereadores que buscam resguardar o interesse do município de Ribeirão Preto, da população de Ribeirão Preto como um todo. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, 96% de aproximadamente 2 mil entrevistados são contra a ampliação no quadro de parlamentares. A pesquisa foi feita pela entidade em janeiro deste ano e ficou clara a insatisfação dos moradores durante uma audiência pública na Câmara no mês seguinte ao estudo. O plenário ficou lotado. Com cartazes, manifestantes repudiaram o aumento no número de vereadores na casa. E o discurso permanece. Por que 27? Por que o aumento? Já aumentaram quase 50% o salário do Legislativo, do Executivo. Ok, para o mandato 25. Mas o que a gente quer é entender o porquê. Nós não estamos questionando a quantidade de vereadores, e sim a qualidade das propostas que são hoje colocadas em pauta. Será que 27 vai melhorar a qualidade? Eu acredito que não. Mas o que a Associação Comercial junto com as demais entidades pretendem é cumprir com a transparência para entender o que de fato esse número representa. Um levantamento feito pela reportagem mostra que se aprovada a inclusão de mais 5 vereadores na Câmara de Ribeirão Preto representa um gasto anual de pelo menos 4 milhões de reais. O valor estipulado leva em consideração os subsídios brutos de cada parlamentar e dos assessores de gabinete, incluindo o 13º Vale Alimentação e Refeição. Lembrando que a partir da próxima legislatura, cada vereador deve receber, sem os descontos tributários e previdenciários, cerca de 20 mil reais por mês. Recentemente conseguimos, junto ao Legislativo, evitar que o processo fosse votado. Imaginamos nós, entidades, que esse processo seria definitivamente enterrado. Porém, ele segue tramitando. E queremos cobrar, sim, essa transparência, principalmente de quanto que isso realmente vai custar para os cofres públicos. Pois após o recente aumento de salários dos vereadores, que é bastante significativo, chega próximo da casa dos 50%, talvez esse aumento do número de cadeiras venha a trazer um impacto financeiro ainda muito maior. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Câmara Municipal não se manifestou até o fechamento dessa edição. E a gente segue falando sobre esse assunto com o advogado Luiz Vicente Correia. Doutor, boa noite ao senhor. Vereadores, então, voltam a discutir o aumento no número de cadeiras na Câmara. O fato pode ser considerado um retrocesso para o município? Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite também para vocês, Ximeno Osório. Eu quero dizer que representa não apenas um retrocesso, mas como também um efeito danoso ao município e à própria Câmara Municipal. Porque a sociedade ribeirão pretana, as entidades representativas de classe, na sua grande maioria, já rejeitaram este projeto. E o que é pior, a Câmara Municipal ainda não se deu conta de que a representatividade que tanto falam e a legalidade que eles embutem no meio desse projeto, a representatividade se faz com qualidade e não com quantidade. E esta condição de qualidade é que a sociedade ribeirão pretana ainda não encontrou na atual legislatura e em outras que já antecederam a esta. Doutor, existe algum avanço positivo para Ribeirão Preto por parte da Câmara que justifique esse aumento de cadeiras? Nenhum motivo, nenhuma justificativa, pelo fato de que, até hoje, não encontrei e não encontramos, melhor dizendo, nenhum projeto de lei oriundo da Casa Legislativa Municipal que venha merecer aplausos. E o que é pior, todos os projetos que vieram do Poder Executivo foram aprovados sem discussão e contrários à opinião pública que rejeita, rejeitou a grande maioria dos projetos do Executivo que foram aprovados pelo Legislativo, conforme a matéria já mostrou e vocês aqui da TV Clube já mostraram em outros tempos. Nós podemos citar alguns bons exemplos, né? Repasses milionários para as empresas de ônibus, reajuste salarial de quase 50% para os agentes políticos e falta um pouco de sensibilidade dos vereadores do município? Claro que falta sensibilidade. Pelo seguinte aspecto, todos esses valores que acrescentaram nos seus salários, em que pese a legalidade, é imoral diante das dificuldades vividas pela população menos favorecida da nossa cidade. E mais, esse dinheiro injetado que foi aprovado pela Câmara Municipal em tantas atividades particulares como a questão do transporte público, veja só, poderia ter sido injetado na saúde, na educação, que tanto carece de questões financeiras. Doutor Luiz Vicente Correia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Muito obrigado, boa noite.